Isso acontece com você, não acontece? Migalhas que caem no chão, cachorro que faz sujeira, gato que espalha areia da caixa pra todos os lados. O que você usa pra limpar toda essa sujeira? Aspirador de pó, pazinha e vassoura? Não, você usa o novo Swivel Sweeper Geração 2, que alcança todos os lugares e pega qualquer sujeira. É o melhor e mais versátil varredor que você já viu. Você tem 5 motivos para ter o Swivel Sweeper G2 na sua casa. Novo cabo dobrável que possibilita limpar sob a mobília sem que você se curve ou se abaixe. Cabeça giratória de 360 graus que pega sujeira nas áreas mais difíceis de alcançar. Ponteira de borracha antideslizante especial para encostar na parede sem escorregar ou arranhar. Novo sistema de limpeza de reservatório que evita qualquer contato com a sujeira. E a dobradiça magnética para armazenamento que dobra para cima e ocupa menos espaço do que uma vassoura. Com menos de 1 kg, o novo Swivel Sweeper G2 é o mais leve varredor sem fio que existe e é muito fácil de usar. Ele pega sujeira quando vai para frente, para trás, para os lados e gira pegando a sujeira para onde for, graças a sua exclusiva tecnologia Quad Brush. G2 tem super deslizadores que vão do tapete para a madeira ou do carpete para o linóleo, sem nenhuma dificuldade. As escovas do Swivel Sweeper giram a 4000 RPM, proporcionando uma potente ação de sucção. Ele pega desde sujeiras maiores até minúsculas partículas de poeira. E as escovas das extremidades pegam até a sujeira dos rodapés e dos cantos. Sua bateria recarregável lhe dá 45 minutos de contínuo poder de limpeza e você nunca terá de se preocupar com os fios. Ligue agora e peça o novíssimo e sensacional Swivel Sweeper G2. Peça o seu agora e ganhe um segundo Swivel Sweeper G2 totalmente de graça. Isso mesmo, peça um e ganhe outro de presente. Tenha dois incríveis Swivel Sweeper G2 pelo preço de apenas um. Esta é uma oferta especial e exclusiva da Polishop. Ligue agora ou acesse polishop.com.vc Apresentamos o novo Swivel Sweeper G2. Ele gira 360 graus para a esquerda e 360 graus para a direita. É por isso que o chamamos de Swivel Sweeper. Mas você tem mais com o poder das quatro escovas. O que eu quero dizer com isso? Que ele tem quatro escovas e não uma. Que assim limpa quando vai para frente, também limpa quando vai para trás e assim ele reduz o tempo de limpeza pela metade. Porque você também tem escovas nos lados. Para frente, para trás, esquerda ou direita, o Swivel Sweeper pega a sujeira. E pesando menos de um quilo é o mais leve da sua categoria. Isso mesmo, tecnologia de quatro escovas. O Swivel Sweeper tem escovas em todos os lados. E então não importa para que lado você o movimente, ele sempre gira e sempre pega a sujeira. A primeira característica do novo G2 é este incrível coletor independente. Veja isto, é um sistema de limpeza único. Você não terá mais contato com a sujeira. Mas a segunda característica da nova Swivel Sweeper G2 é que eu gosto de chamar de super deslizadores. Eles são mais duráveis e maiores que os deslizadores originais. E dessa forma deslizam facilmente de uma superfície para outra. E vocês podem ver que temos vários tipos de superfícies aqui. Na madeira é o melhor. Você nem precisa se preocupar em arranhar a superfície. Vai direto para um carpete mais felpudo, direto para um carpete baixo. Enquanto continua recolhendo a sujeira. Deixe o G2 fazer o trabalho para que você não tenha de fazer. E quando for a hora de limpar, é fácil. Basta um clique no coletor independente e coloque-o no chão e está pronto para usar. Terceira característica do novo Swivel Sweeper é a minha favorita. Trata-se desta haste articulada. O Swivel Sweeper tem o mais baixo perfil de todos os varredores de sua categoria. Mas veja isto. Um clique... E o cabo se dobra num ângulo de 90 graus. Agora você pode limpar embaixo dos móveis. Pode limpar sob o sofá, sob a cama, sob a mesa e sem se curvar. Se você tem problemas nas costas, ou se tem artrite, ou apenas não quer se curvar para limpar, você precisa adicionar o Swivel Sweeper G2 à sua coleção de artigos de limpeza. Com mais de 10 milhões de unidades vendidas, você tem que se perguntar... Por que todos adoram o Swivel Sweeper? Bom, eu vou dizer. Ele torna a limpeza divertida. O que eu quero dizer com isso, eu vou mostrar. Ele tem deslizadores e não rodinhas. Então você não precisa pensar nisso. Você pode limpar praticamente de olhos fechados. Ele tem tecnologia de quatro escovas, o que significa que ele limpa em todas as direções. Dessa forma, não importa de que lado você limpa. Para frente, para trás, de um lado para o outro, girando enquanto varre. Ele faz o trabalho. Até mesmo em cantinhos. Veja isso. Você está vendo ao vivo, sem esforço. A sujeira sumiu. E quando for hora de limpar, lembre-se, é fácil. Um clique no coletor independente e pronto. Coloque no chão. Olha a mamãe sem as mãos. Você tem as escovas de limpeza nos cantos do Swivel Sweeper. O que significa isso? Ele reduz o tempo de limpeza pela metade. Você vai até querer fazer sujeira para ter que limpá-la. Você muda para a cerâmica, abaixa a haste articulada sem ter que ajustar nada. Ervilhas, cenouras, sujeira na cozinha, sujeira no banheiro. Com o Swivel Sweeper é fácil. Indo da cerâmica, direto para o tapete, sob o sofá. Se você tem sujeira em qualquer tipo de superfície, você pode contar com o poder do Swivel Sweeper G2. Limpe mais com o poder das quatro escovas. Eu vou usar a haste articulada. Eu sou alto, mas seja você alto ou baixo, ele faz o trabalho. É muito fácil, pessoal. Se você quer limpar áreas difíceis de alcançar e que você normalmente não consegue, basta girá-lo e usar uma das quatro escovas. Mas nenhum show seria completo sem o meu favorito. Se você tiver cães ou gatos ou qualquer tipo de animais, veja isso. Pelos de gato, pelos de cachorro, pelos longos ou curtos, seu cabelo ou meu cabelo. Sim, pessoal. O Swivel Sweeper G2 pega tudo. E eu vou guardar o melhor para o fim. Degraus e escadarias, se quiser aspirar o pó, você pode arrastar este enorme aspirador de pó. Ou pode usar o levíssimo e fácil de usar, o Swivel Sweeper G2, que pesa menos de um quilo. Você vai adorar. Se você usá-lo para uma tarefa e apenas uma, só para degraus e escadas, torne a limpeza fácil e divertida. Com o Swivel Sweeper G2. Eu fiquei tão animado procurando coisas para limpar que esqueci de falar sobre as duas últimas características do novo G2. A primeira é a ponta de borracha não deslizante. Vou mostrar o que estou dizendo. Quando encostamos, a maioria das vassouras na parede, elas escorregam e arranham a parede. Com a ponta de borracha não deslizante, você pode encostar e deixar. Ele fica lá, não escorrega e não arranha. E a última característica, veja isso. Quando você termina de varrer com o novo G2, para guardá-lo temos a nova dobradiça magnética. É muito fácil. Ocupa menos espaço que uma vassoura. Então, aqui estão os super deslizadores, coletor independente, a haste articulada, a ponta de borracha não deslizante e a dobradiça magnética para guardar. Cinco razões para o bom ter ficado melhor ainda. Veja como pedir o seu G2. Isso acontece com você, não acontece? Migalhas que caem no chão, cachorro que faz sujeira, gato que espalha areia da caixa para todos os lados. O que você usa para limpar toda essa sujeira? Aspirador de pó, pazinha e vassoura? Não, você usa o novo Swivel Sweeper Geração 2, que alcança todos os lugares e pega qualquer sujeira. É o melhor e mais versátil varredor que você já viu. Você tem cinco motivos para ter o Swivel Sweeper G2 na sua casa. Novo cabo dobrável que possibilita limpar sob a mobília sem que você se curve ou se abaixe. Cabeça giratória de 360 graus que pega sujeira nas áreas mais difíceis de alcançar. Ponteira de borracha antideslizante especial para encostar na parede sem escorregar ou arranhar. Novo sistema de limpeza de reservatório que evita qualquer contato com a sujeira. E a dobradiça magnética para armazenamento que dobra para cima e ocupa menos espaço do que uma vassoura. Com menos de um quilo, o novo Swivel Sweeper G2 é o mais leve varredor sem fio que existe e é muito fácil de usar. Ele pega sujeira quando vai para frente, para trás, para os lados e gira pegando a sujeira para onde for, graças a sua exclusiva tecnologia Quad Brush. G2 tem super deslizadores que vão do tapete para a madeira ou do carpete para o linóleo, sem nenhuma dificuldade. As escovas do Swivel Sweeper giram a 4000 RPM, proporcionando uma potente ação de sucção. Ele pega desde sujeiras maiores até minúsculas partículas de poeira. E as escovas das extremidades pegam até a sujeira dos rodapés e dos cantos. Sua bateria recarregável lhe dá 45 minutos de contínuo poder de limpeza e você nunca terá de se preocupar com os fios. Ligue agora e peça o novíssimo e sensacional Swivel Sweeper G2. Peça o seu agora e ganhe um segundo Swivel Sweeper G2 totalmente de graça. Isso mesmo, peça um e ganhe outro de presente. Tenha dois incríveis Swivel Sweeper G2 pelo preço de apenas um. Esta é uma oferta especial e exclusiva da Polishop. Link agora ou acesse polishop.com.vc Toda casa é cheia de obstáculos e eu imagino que você tem opção quando se trata de limpeza. Está na hora do incrível labirinto. Se você tivesse que limpar isso, essas são as opções que teria. Poderia usar vassoura e pá. Você poderia usar o aspirador de pó e lidar com o peso e o tempo necessário para pôr na tomada e lidar com o fio. Você poderia usar um varredor sem fio diferente, mas este é limitado pelas rodinhas. Você tem que ir para frente, para trás e ele não gira para entrar em lugares difíceis de alcançar. E é aqui que o Swivel Sweeper G2 supera tudo sozinho. Veja isso. Lembre-se que temos os super deslizadores. Agora estou limpando este piso de madeira. Você pode ver que sem qualquer esforço ele manobra em torno do obstáculo. Vou passar em volta deste canto aqui. E usando a haste articulada podemos alcançar aqui embaixo. Isso poderia ser uma mesa, uma mesa de café. Vamos manobrar aqui e pegar esta sujeirinha. Veja isso. Direto de pisos de madeira para carpetes. No quarto das crianças temos todas aquelas balinhas espalhadas. Para trás, para frente, de um lado para o outro. Tecnologia de quatro escovas. Limpa em qualquer direção. É tão fácil de usar que crianças podem usá-lo. E usam. Este é o piso de madeira. Este é o carpete já limpo. Vamos direto para a cerâmica. Você vê como ela manobra facilmente. Isso poderia ser uma perna de mesa. Poderia ser uma perna de cadeira. Poderia ser a perna do seu marido se ele não quisesse se mover. É muito fácil de usar. Como estou mostrando. Veja como ele gira. E depois vou usar a haste articulada. E você vê que ele alcança lá embaixo sem dificuldade alguma. Eu imagino que você tem uma opção. Quando se trata de limpeza. E desde já eu agradeço por preferirem o Swivel Sweeper G2. Vocês viram o Swivel Sweeper G2 fazer um trabalho incrível ao pegar coisas que você pode ver. Mas agora eu quero mostrar como ele funciona bem pegando minúsculas partículas de pó. Pueira que você não vê. Para provar isso vou abrir o coletor independente. Vejam aqui. Vocês podem ver que está limpa e vazia. Vou colocá-la no chão e ligar. Bom, este carpete parece limpo. Mas veja o que acontece quando eu passo o novo Swivel Sweeper G2 sobre o carpete. Ok. Depois de alguns instantes vou abrir. E você pode ver que esta bandeja está cheia de minúsculas partículas de pó. Pueira que você não consegue ver. E isso acontece porque as cerdas giram a 4000 RPM. Gerando uma poderosa ação aspiradora. Que não pega apenas coisas grandes. Mas também minúsculas partículas de pó. Pueira que você não consegue ver. Pesando menos de 1 kg. Ele ainda é o mais leve varredor sem fio da sua categoria. E lembre-se que ele tem deslizadores e não rodinhas. E então muda facilmente do carpete para a cerâmica. Limpa até na argamassa e volta direto para o carpete. Estes são super deslizadores. Movimento giratório de 360 graus. Se você tem amiguinhos peludos, gatos, cachorros, qualquer animal de estimação. Se você tem caixa de areia, você vai adorar o Swivel Sweeper. Não consegue alcançar aquelas áreas difíceis? Basta fazer rotação e deixar a tecnologia das 4 escovas fazer o trabalho. Mas uma das coisas que eu mais gosto no Swivel Sweeper é que ele limpa em qualquer direção. Você não precisa ir para frente ou para trás com um aspirador de pó comum. Ela limpa em qualquer direção. Essa tecnologia das 4 escovas nunca para de limpar. Sob essa mesa, veja, clipes de papel. E isso não é dificuldade alguma para o novíssimo Swivel Sweeper Geração 2. Você ficará surpreso ao ver como é fácil limpar com o G2. E ele tem a haste articulada. Sejam apenas restos de lanche ou muita sujeira depois de um grande jogo, veja isto. Direto sobre o sofá, é tão silencioso que você praticamente nem o ouve. E o que eu mais gosto, guardei o melhor para o final. Pelos, como eu disse. Se você tem gatos ou cachorros, pelos longos, pelos curtos, seu cabelo, meu cabelo. O Swivel Sweeper pega tudo. E é ótimo para degraus e escadas, porque pesa menos de um quilo. E quando chegar a hora de esvaziar, basta abrir com um toque o reservatório. Colocá-lo no chão, depois usar a dobradiça magnética, encostá-lo e deixar. É impossível não amar o Swivel Sweeper G2. Isso acontece com você. Não acontece? Migalhas que caem no chão. Cachorro que faz sujeira. Gato que espalha areia da caixa para todos os lados. O que você usa para limpar toda essa sujeira? Aspirador de pó? Pazinha e vassoura? Não! Você usa o novo Swivel Sweeper Geração 2, que alcança todos os lugares e pega qualquer sujeira. É o melhor e mais versátil varredor que você já viu. Você tem cinco motivos para ter o Swivel Sweeper G2 na sua casa. Novo cabo dobrável, que possibilita limpar sob a mobília sem que você se curve ou se abaixe. Cabeça giratória de 360 graus, que pega sujeira nas áreas mais difíceis de alcançar. Ponteira de borracha antideslizante especial para encostar na parede sem escorregar ou arranhar. Novo sistema de limpeza de reservatório, que evita qualquer contato com a sujeira. E a dobradiça magnética para armazenamento, que dobra para cima e ocupa menos espaço do que uma vassoura. Com menos de um quilo, o novo Swivel Sweeper G2 é o mais leve varredor sem fio que existe e é muito fácil de usar. Ele pega a sujeira quando vai para frente, para trás, para os lados e gira pegando a sujeira para onde for, graças a sua exclusiva tecnologia Quad Brush. G2 tem super deslizadores que vão do tapete para a madeira ou do carpete para o linóleo, sem nenhuma dificuldade. As escovas do Swivel Sweeper giram a 4000 RPM, proporcionando uma potente ação de sucção. Ele pega desde sujeiras maiores até minúsculas partículas de poeira. E as escovas das extremidades pegam até a sujeira dos rodapés e dos cantos. Sua bateria recarregável lhe dá 45 minutos de contínuo poder de limpeza. E você nunca terá de se preocupar com os fios. Ligue agora e peça o novíssimo e sensacional Swivel Sweeper G2. Peça o seu agora e ganhe um segundo Swivel Sweeper G2 totalmente de graça. Isso mesmo, peça um e ganhe outro de presente. Tenha dois incríveis Swivel Sweeper G2 pelo preço de apenas um. Esta é uma oferta especial e exclusiva da Polishop. Ligue agora ou acesse polishop.com.vc E aí Tchau, tchau.